Associado professor Mendes da School of Health Research, e a entrevista até tem, o objetivo se se impôs em uma atribua a solução para o problema saudável lhe lheu com a mora de resistência antimicrobial e a Timor-Leste. Eu tenho um privilégio para o serviço do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura e da Pesca. O foco é a mora infecciosa, a mora de selo. A mora infecciosa inclui rabis, e a Timor-Leste. O Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura e da Pesca, a mora de selo. A mora de risco é a timor-leste. O problema é a rabis e a ocusa e a bobina e a cova lima. Afecta aço e a risco é a timor-leste. O ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura e do Pesca e do Serviço Hamato para combater o problema. E inclui intervenção para vacina para aço. Nós precisamos atender a CHC para a proteção contra os robos. O objetivo do Symposium hoje é poder discutir algumas das soluções para algumas das desafios de saúde. E é bom ter pessoas de ambas ministérias, de saúde ambiental e de laboratórios no país para poder compartilhar algumas das desafios e algumas das soluções para problemas de saúde em Timor-Leste. E a fatiga nesta Diretora Nacional Veterinaria e a discurso que tem, a justiça atividade que faz parte relevante a Sira não é breve prevê-lo para as desafias. Nós temos o Symposium de Sira Nacional e eventos de Sira Nacional para fazer serviços mutuos. Nós temos o apoio de nossos parceiros de Sira, também temos o governo de Mesa, que tem 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 o apoio de Mesa, que tem o serviço de Mesa. Dadaune Timor-Leste, agora, resiste o vírus rabies, o se cidadão Timor-Oan, Ida, Hoidade, San Alorra, Sancia, o se posto administrativo Pasta B, região administrativa especial Oicúcio Ambeno, Mate, o positivo rabies Carraiva e o Hospital Nacional Guido Validares. Enquanto Timor-Leste, resiste o vírus rabies e o município Rua Macanesan, município Bobonaru, Cova Lima, inclui região administrativa especial Oicúcio Ambeno. Tchau, tchau, tchau.